Olá pessoal, estou aqui para fazer um videozinho rápido só para mostrar a lata Tom EDR que voltou agora na Amazon da França. Vamos ver aí como é que é a lata rapidamente por dentro. Para quem não viu no JQS TV, é uma lata que tem uma embalagem diferente, meio que a gente apelidou de Digistack Pack, coisa mais ou menos assim. Então tem um livreto muito bacana com alguns esboços ao estilo Disney, que a gente já mostrou também alguns livros aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui com a luz, olha só. Então um livro com algumas páginas aí com esses esboços, muito bacanas. Tem algumas propagandas aqui. E aqui do lado, a fita não aparece aqui, vamos ver se a gente consegue tirar com a mão só. Não estou nem com o tripé aqui, por isso que o vídeo é mais rápido. Consegui aqui, a fita está ali. Olha só, a gente consegue puxar com a fita. Estava para dentro da lata. Ah, a embalagem, então são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito discos. Oito discos, nessa embalagem que a gente apelidou então de Digistack Pack. Olha aí os discos, cada um com a cor. Vou mostrar aqui do lado. com a luz aí. Aí, agora dá para ver, né? Dá para ver como é que é as bandejas de Digipack empilhadas umas sobre as outras nas artes. Essas que mostram do lado, então, a descrição dos episódios dos discos aí. É isso aqui. Então, o estojão esse, né? Olha só. E ali está a fita para puxar ele de dentro da lata. A lata ali. Vou colocar aqui. Aí está. Aqui tem, então, todos os discos, né? Os oito discos e a descrição de cada um deles aí. O que vai mostrar para vocês? Um pouco mais em detalhe aqui. Vou abrir mais uma página. Textor em francês, né? Olha aí, ó. Ok, então. Fica a dica aí. Lata Tom e Jerry da França. Ok? Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.